Estamos de volta com o StumbleGuys e é o seguinte, resolvi completar o passo de temporada pra pegar aqui a habilidade Abraçar. É isso, completei. E de quebra a gente tem aqui mais fichas e mais uma chance de tirar uma skin especial. Uma lendária, tá valendo! Meu Deus do céu! Ganhamos aqui, caraca velho, minha primeira lendária. De quebra ganhamos o coraçãozinho, agora a gente tem muita coisa pra resgatar aqui embaixo, ó. Também tô resgatando tudo. Nossa, tô choc... Pensei que ia parar na lendária de novo. Pensei que ia parar na lendária de novo. Vamos converter em moedinha que eu já tenho. Bom, a gente completou o passo de temporada. Completamos, ó. 30, level 30. Show de bola, show de bola mesmo. E ganhamos nossa primeira skin lendária, velho. Eu tô chocado, né? Nossa primeira, então, não tem nenhuma especial. É difícil, vocês sabem disso, vocês jogam, essas são especiais. Mas eu tô feliz com a minha primeira lendária, tá? O Hatshepsut. 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 Enfim, esse cara aí. Esse cara aí, tá? Bom, e também vamos botar agora o nosso... Aqui, ó. Que a gente pode puxar as pessoas, velho. Vou botar aqui o lugar daquele ali, que é o número 1zinho aqui. Agora tem que... Eu tô jogando no teclado. Depois eu vou ver se tem alguma função aqui pra eu mudar, né, a tecla. Porque no 1 é muito ruim quando tá correndo apertar 1, na minha opinião. Enfim, vamos lá tentar a coroa. Hoje tem que dar certo. Com nossa skin lendária, mano. Para. Já vamos, hein. Já começou aqui, hein. Já deixa o like, hein. Já deixa o like aqui, ó. Tamo caindo, mano. Tamo caindo muito doido. Ó. Que zona, mano. Será que ele vai pro outro lado mesmo? Ó, aqui. Vamos pra cá. O cara acertou aqui, mano. Eu tenho como segurar os amiguinhos agora. Tá vendo? Ele segura o amiguinho. Ó, tamo segurando aqui, ó. Tamo segurando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Será que é reto? Será que é reto? Mano, o cara tava andando sem dar zica. Ali vocês viram, né? Boa. Passamos. Foi tranquilo. Esse mapa aqui é tranquilo ao contrário do Fall Guys. O Fall Guys, esse mapa é um inferninho. Aqui é de boas. Partiu. Oxe, a gente deu um pulão, hein, mano. Bom, não acertou pelo menos a gente aqui. Olha. Olha. Olha as bolas vindo, mano. A gente vai desviar. Olê. Tava vindo umas bolas nervosas na gente, hein. Tava vindo umas bolas nervosas. Boa. Ah, conseguimos escapar bem. Sai fora a bola nervosa. Ô, louco. Duas bolinhas ali. Boa. Tá tudo bem, mano. Você pode ser o primeiro. Você pode ser o primeiro. Não tem problema, não. Tá? É importante ficar entre os oito. A skin lendária tá dando mais sorte que, pelo menos, a skin que a gente usou no vídeo passado. No vídeo passado foi... Meu Deus do céu, mano. Foi o dia da zica. Mano. Olha só a final que eu mais odeio de todos. Porque eu já cheguei várias vezes com chance de ganhar e eu sempre perco. Porque eu fico nervoso, mano. Vamos lá. Eu não vou pegar o atalho, não, mano. Não vou pegar o atalho, não, mano. Vamos na calma. Base da calma, vai. Vamos na base da calma, vai. Beleza. Beleza. Vamos na base da calma, vai. Nossa, quase pegou ali. Vamos esperar. Tamo na base da calma. Tamo de boinhas. Espera, espera, espera. Sem ficar nervoso. Sai fora, sai fora. Não vai me acertar aqui, não. Vambora, vambora. Espera aqui embaixo. Boa. Tamo na calma. Respirando fundo. Ah, eu vou chorar. Sai fora. Vamos pra cá, vamos pra cá. Isso. Na base da calma, Lucas. Na base da calma. Fica nervoso, não. Fica nervoso, não. Isso. Na base da calma, Lucas. Vai embora, Lucas. Vai embora, vai. A skin lendária deu muito sorte. Meu Deus do céu, conseguimos. Ganhamos, velho. Ganhamos. Que isso, velho. Mano, eu gravei um vídeo. O vídeo passado que eu gravei, né? Vocês viram aí. Eu não ganhei de nenhum. Nessa, na primeira rodada que eu tô gravando aqui. Tamme, uma coroa. É isso, a skin lendária fez a diferença. Que sorte, mano. Que sorte absurda. Melhor skin. Eu já amo essa skin aqui, tá? É a minha favorita, tá? Agora vocês sabem qual é a minha skin favorita no Stumbleguys. É essa. Quebradora de zika. Não tem jeito. Ela é braba. Ela esquece. Especial, especial. Papo reto pra vocês. Papo reto, tá? E já vamos pra mais uma rodada então, né? Já garanti, mas nossa. Mas tá de boas. Pô, isso aqui é uma zona, mano. Isso aqui é uma zona? Eita, tomei. Tomei, mas deu bom. Ó, vai rasteirar a mãe, hein? Atua, né? Não a minha. Sai. Vai voltar pra cá. Eita, o carinha já ia andando no ar ali, hein? Vai dar bom, hein? Vai dar bom, hein? Segurei o amigão aqui. Bora. Não importa. Todo mundo passou aqui. Tá de boas. Pô, corridinha da neve. É isso mesmo? Vocês, mano... Solta o S então? Beleza. Boa. Vai. Levanta aí, filho. A gente deu uma sorte. Lá vem esses ETzinho, mano. Sempre quando eu pego ET, eu me dou mal. Ah, jogou. Ainda bem que me travou ali. Vai. Sai daí, criatura. Vai, ET. Fica parado aí não, mano. Deu bom, deu bom, deu bom. Vai. Poxa, mano. Ainda bem que eu não caí fora do mapa. Tá maluco. A galera tá vindo nervosa. Ai. Vai. Nossa, que nervoso, velho. Ficou preso, não andava, não corria. Mas não tem jeito. Esse skin é brabo. Que beleza, não é mesmo? Que beleza, não é mesmo? Vamos lá. O cara foi... Mano, como é que pode, né? Foi pela... Olha aí, pela beirada não cai, né? Aí, ó. Peguei também. E não cai... Ah, Lucas. Tava tão bonitinho, mano. Tava me achando já. Tava me achando, velho. Vai, pega, pega. Pega o turbo. Ô, louco. Onde é que ele foi, velho? Onde é que o maluco foi? Ah, ganharam já, mano. Eu jurava que eu tava em primeiro. Jurei aqui bem errado. Eita, esqueletinho é brabo também. Vamos embora. Uh! Já levei uma na orelha. Levei uma bolada. Fica aqui dando mole a Deus. Galera passou bem. Tentei agarrar aqui o amiguinho. Ai, ai, ai. Ah, não, velho. Era isso. Não podia acontecer isso, mano. Boa. Ó. Ah, pulei errado. Pulei errado. Mas deu sorte. Deu sorte aqui, mano. Onde é que tava o amiguinho? Opa. Opa, tá meio perigoso, hein. Tá meio perigoso, hein. Tá chegando todo mundo junto. Vai, vai. Classifica. Então bora. Então bora. Oxi. Me atrapalhei ali, velho. Caramba, mano. Tá tenso aqui o esquema. Quase. Ah, é isso que não pode acontecer, maluco. Poxa, olha pra frente. Bate em todos. Simplesmente em todos. Todos. Inacreditável, Lucas. Inacreditável. Ó o panda ali usando malandrar. Ah, não. Pô, bateu em mim agora, maluco. Vai tomar banho. Vai tomar banho, pô. Bateu em mim duas vezes, eu ia pular. Vai tomar banho. Já estamos no corre aqui, mano. Quase que eu fui pro lado. Vai, ó. Já tô... Ai, 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 ai. Tá maluco, mano. Quem é o cara que tá... É o esqueletinho. Tá dando rasteiro em todo mundo. Enchendo o saco. Espero que ele conseguiu pular, mano. Vai tomar banho. Ó, ó. Tá perigoso, hein. Passei, mano. Foi perigoso, velho. Boa. Deu bom. Vai. Tamo indo bem. Aí, ó. Rasteirinha ajuda a beça, mano. Rasteirinha ajuda a beça. Tá louco. E agora final dos lasers. Pô, essa é tensa também, mano. Hum. Vamos lá, hein. Tô puxando aqui o amigão, ó. Quase. Quase que eu me dei mal, mano. Quase que eu me dei mal. Tá maluco. Tô louco. Vambora. Acho que eu vim pro lado errado. Vim pra pular. Boa. Quase. Tá maluco. Olha isso, mano. Que doideira, hein. Que doideira, velho. Que doideira, mano. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É assim que se ganha. Segura e leva ele pro laser. Um beijo. Mano, skin braba. Essa skin é braba. Esquece. Pô, essa a gente mitou, hein. Pô, nesse mapa eu tô pensando. Dá pra tentar vencer assim o tempo todo. O problema é que tem que ser rápido. Tem que segurar ele contra o laser e já pular. Mas vale, vale. Vale a tentativa. Ele deve tá pistolaço comigo. Essa é a verdade. Enfim. Vamos terminar o vídeo por aqui. Foi um vídeo muito bom. Duas coroas e uma skin lendária. Tô muito feliz. Obrigado quem assistiu. E até mais. E aí? E aí?